Olha que incrível esse brinquedo, é um foguete que se auto-lança pro ar a mais de 100 metros de altura e depois ele abre um paraquedas e pousa sempre em segurança, sem cair na cabeça de ninguém e sem quebrar. Será que funciona assim mesmo? É óbvio que eu comprei, o brabo tá na mão e bora testar esse negócio, Ramon. Será que esse aqui a gente não vai perder, né? Que ele tem paraquedas e ele é manual também. Olha só que da hora, será que paraquedas funcionam só uma vez? Second gear can be raised 50 metros? Olha, ele tem duas marchas, tem marcha? Que doido. Da hora. Bom, vamos lá, parece ser bem interessante, é um brinquedo mecânico, manual, não tem bateria, pilha, controle. Mas eu não entendi como é que ele funciona, só por olhar a propaganda. Ó, isso aqui é a base de lançamento, tem essas hastes aqui dele. Nossa, olha o tamanho da hélice. É só para a luzinha? Nossa. Nossa. Mas ele vai embora sozinho e não volta? Vamos colocar a base de lançamento aqui, ó, Ramon. Coloca isso aqui aqui. Ó, vou ligar. Tá ligado. Deixa eu ver, tá de boa para cima. Nossa, nossa cara, ele caiu no telhado de algum lugar. Vamos lá, Ramon. Primeira marcha. Três, dois, um. Eita, eita. Olha lá. Ixi, vai cair na piscina. Ixi, não abriu. Não abriu o paraquedas. Tá com cheiro de pólvora isso aqui, Ramon. Eu acho que ele devia, tinha que abrir ele e soltar o paraquedas. A próxima vai funcionar, Ramon. Eu gostei muito desse brinquedo. Mano, achei genial também. Como é que coloca isso aqui? Só socar para dentro? Caraca, você entendeu como é que funciona? Tipo, depois que desliga a hélice, esse servozinho motor bate o pico para fora. Aí ele ejeta o paraquedas. É só socar agora? É. Vamos lá, marcha dois agora, Ramon? Não, marcha um, né? Só para ver se desse jeito abre o paraquedas. Fechou, então, olha lá. Ligado. Apertou. Olha lá, olha lá, olha lá. Saiu. Ó, agora abriu. Ih, fodeu. Top, ó. Agora a gente já viu que não quebra, porque ele caiu no chão. E me parece que está funcional, hein, Ramon? Ô, foi alto para a primeira marcha. A segunda marcha vai duas vezes mais rápido. Vamos lá. Ô, achei muito da hora esse brinquedo, Ramon. Você pode jogar várias vezes. Não tem pilha, é bateria. É, não tem controle, não tem. Simples, eficaz e ele sobe retinho, né? Ele não está indo muito longe aqui. Ó, marcha dois agora, hein, Ramon? Foi. Ixi, ixi. Ixi, agora foi. Nossa, ele virou para baixo, Ramon. Não, ele já voltou. Não, ele está subindo. Caramba, essa foi alta. Pega aí, Dodô. Bom, caiu da altura mais alta que ele vai, diretamente no chão duro. Se sobreviveu agora, o testado é aprovado, Ramon. E eu espero que sim, porque eu achei esse brinquedo genial. E olha lá, hélice inteira, funcional, respeito brabo, cara. E olha lá.